Vamos lá. Cartes em movimento. Nossa câmera já está posicionada para pegar a largada lá em cima. Se a bandeira abaixar, vai estar valendo. Eles vão aparecer agora na tela. Se baixar, a bandeira está valendo. Baixou a bandeira, está valendo, está valendo. Vamos juntos. É a primeira bateria da K1. Principal categoria do KDA. Como é o primeiro ano de K1 e K2, é principal, mas está todo mundo bem. A K2 também tem um monte de piloto bom. Ficou quatro lá atrás. Conseguiu todo mundo voltar mais. Prova de recuperação para eles. Eles vão fazer pela primeira vez aqui a curva da Vitória. Que aí tem ali na saída da curva, tem a barreira de pneus por conta da reforma da pista. É, a gente já vê que os caras estão... É, ninguém conseguiu descolar. Exceto que teve um problema na largada, que ficou um pouquinho mais atrás ali. Mas lá na frente... Lá na frente ninguém descolou. Então o Bruno vai ter, de fato, aí uma prova complicada. Uma prova que vai ter que ter muita cabeça para se manter aí nessa primeira posição. É lá, o Vitória já pegou. Já vem para a segunda. Conseguiu passar o Biel. Delegação da P1 ali vindo ali atrás em conjunto. Três pilotos ali na sequência. Se eles se acharem na pista, a tendência é eles se empurrarem em alguns momentos, né? Depois decidirem entre eles. Já aconteceu. Em outras etapas. Passar agora para completar. Aí a primeira volta cronometrada. Como já falou, Bruno Albino. Custódio Ribeiro. O Biel em terceiro. O Marcelo em quarto. O Bruno Zunino. Gustavo Teixeira. Rodrigo Santos. Gustavo Chumbo. Seis primeiros colocados. Eu não vi o Renato Augusto, não está na prova? Renato Augusto não vem hoje. Poxa, que pecado. Está nos comentários. É? Eu não estou olhando muito ali, mas manda um abraço para ele. Manda não, né? Estou mandando aí um abraço para o Renato. Saudade desse querido. Tem que conversar com ele. Vamos acelerando e descendo o traçado mais uma vez. A gente já percebe que os três primeiros estão com uma tocada bem consciente de tentar escapar, né? Mas não estão conseguindo, né? Três voltas e... Exatamente. Não estão conseguindo. É porque mostra que realmente os equipamentos estão muito equalizados, né? Então mesmo com a... Olha aí, como deu uma escapadinha. Problemas no kart do Bruno, está fora da prova. Fora da prova. Problemas aí no kart do Bruno Albino, fora da prova. Vai sendo ultrapassado pelo pelotão? Não sei se foi só um momento. Agora ele ligou o kart agora novamente, mas... Será que o kart tinha apagado ali? Ele conseguiu ligar? É, ele está ali, ó. Ele não saiu da prova ainda. Aconteceu só alguma coisa. É, exatamente. Parece que talvez tenha desligado. E ele puxou já a cordinha e já ligou de novo. O que já aconteceu no CKGA uma vez, ele fazer isso. E agora ele caiu ali para... Três, quatro, cinco, seis, oito. Oitavo lugar. E a pergunta é agora, olha ali. Família em segundo e terceiro. E o Custódio em primeiro. E o Custódio em primeiro. Tendo quatro e quinto pilotos da sua equipe. No caso ali, o Bruno Zunini e o Gustavo Teixeira. Gustavo Teixeira está vindo forte. Será que vai ter jogo de equipe aí nesse pelotão? O Bruno já está lá atrás do Rodrigo Santos empurrando ele. Inclusive, já está ultrapassando. Empurrou e empurrou bem, ó. É, está ultrapassando. O resto é saber, de fato, se foi isso mesmo. Se foi um apagão ali do kart dele. Ele conseguiu ligar de novo e... E continua acelerando. O fato é que perdeu várias posições. Mas ainda tem prova pela frente, né? Para recuperar também. Então, tem prova. O grupo está bem... O grupo está bem junto ainda, né, Demir? Então, passam aí os primeiros colocados. Todos juntos, na mesma tocada. Essa foi a volta que todo mundo fez e ninguém se atacou. Agora, ali, o Gustavo Teixeira já tem que atacar para cima do Marcelo Pereira. Gustavo Chumbo ataca um pouco mais atrás. O Bruno Zunino. Na frente, deu uma saídinha ali. O custódio vai perder três posições. Chegou forte naquela parte ali, né? Perdeu o controle, perdeu a entrada da curva. É, e com essa filhinha que se forma, você perde uma poção, você vai perder várias, né? Aham. Aí nós temos uma configuração legal, que é agora o Marcelo, o Biel na frente do Marcelo, pai e filho. Mas, lembrando, a última prova, a primeira bateria, também aconteceu algo assim, né? É, e no final, o Marcelo deixou o Biel ganhar. É. É o que dizem, é o que dizem. Todo mundo junto, todo mundo junto, ainda com bastante volta pela frente, ainda tem uma regressiva de oito pela frente. E daí pode acontecer qualquer coisa, né? Nesse segundo pelotão, também tem briga, porque o pessoal tenta se organizar para ir um pouco mais para frente, mas com essa disputa que está tendo, não vai conseguir. Inclusive, eu acho que é o Bruno Albino que está lá, não, não é o Bruno Albino. O Bruno Albino está lá na frente. Já ultrapassou o chumbo o Bruno Albino lá na frente. Ali era o Matheus Borba, o 23. Perfeito. Na décima terceira posição na bateria. O kart do Marcelo está um foguete de reta. É, e ele aproveita a reta para empurrar bastante o kart do Biel, para ver se ele consegue se livrar, mas não dá. Ou ele passa, ou ele vai ser passado, tá? O Gustavo Teixeira já faz a segunda parte que o Demer falou. Ultrapassa o Marcelo. O Gustavo Teixeira também está excelente de prova para ele. Um momento muito bom. Ele está indo para cima, está indo para tentar ultrapassagem em cima do Biel. Ele que veio em estilo Henry na última prova. É, exatamente, exatamente. Vou falar para você que eu acho que nessa configuração de pista, nesse momento, é um piloto para a gente olhar. E não vai demorar muito para vir para a ponta, tá? Ó, já vai colocar lado a lado. Agora a gente vai fazer um teste, digamos ali, 100% de velocidade, né? De motor. Percebeu que o Biel também está com equipamento muito bom, que o motor dele deu conta de segurar. Não deixou o Gustavo ficar lado a lado. Mas quando consegue pegar o vácuo, a gente consegue ver como na reta encosta e empurra. Briga lá atrás do pelotão. Também vendo ali o Fábio Provesi brigando, tentando ultrapassar. E até conseguindo ultrapassar ali o Felipe Cafuri e o Diego Utzig. Aí eles não conseguem se livrar do Marcelo. É, ó, de novo o coloca de lado. E não tenta, né? Não tenta se manter de lado, porque ele sabe que aí o Marcelo vai se aproveitar do vácuo, vai empurrar o Biel. E vamos passar ele. Aliás, a pergunta é essa. Marcelo vai empurrar? Marcelo não vai empurrar o Teixeira? Não, exato. Vai empurrar o Biel, né? Se ele abrir para o lado e deixar um espaço, o Marcelo vai se meter ali para empurrar o Biel. E aí os dois conseguirem... tentar sair desse rosto. E o Teixeira, se passar o Biel... De novo o Marcelo vai empurrar o Biel. Hã? De novo os problemas com o Bruno ali atrás. O Bruno não tinha conseguido ganhar posições. Agora de novo com o problema. Já estava em quarto de novo o Bruno. É. Não está sendo o dia do Bruno aí. Se fosse o Bruno agora, abandona para largar a próxima na frente. É, mas aí ele tem que fazer a conta do Gustavo Salvador, né? O Salvador tendência em primeiro. O Ricardo está lá atrás também. É, então para ele não é ruim. Não é tão ruim. Está ali agora caindo. Ele tem que ficar ligado com o Salvador. Se o Salvador passar ele, aí vale a pena encostar para largar de primeiro. Olha a briga aí pela primeira posição. Vem para fazer a ultrapassagem. Vem para ser primeiro colocado... Gustavo Teixeira. Agora sim, né? O Biel vai deixar o pai dele passar? Para eles não perder contato com o Gustavo? É. Resta ver. Vamos ver. Essa parte final da prova vai ser interessante. Na briga pela liderança do campeonato, a gente tem ainda Bruno Albino em sexto e Ricardo Salvador em décimo primeiro. Três voltas para o final nessa passagem. E aí a gente vai ter a total noção do que pode acontecer. Quem será que empurra quem? Quem será que ajuda quem? É pai e filho contra o Gustavo Teixeira? Ou está liberado a briga em casa para ver quem é que ganha do Gustavo? Ou o Gustavo vai ganhar da família Pereira? E aí no pelotão de trás é aquela coisa, né? O filho chora e a mãe não vê. E nem a transmissão vê, porque não tem como acompanhar tudo. Só os comissários para conseguir ver o que acontece ali atrás. Porque são vários. Aqui são várias... Uma câmera só. Já estamos nas três finais, tá? Já estamos nas três finais. Daqui a pouco já serão duas. Nessa volta, por enquanto, todo mundo comportado. Eu tenho... Olha, posso estar enganado. Se o Biel tentar colocar de lado agora, como vai conseguir, vai colocar. Mas eu achava que ele ia esperar a última volta para o último lance. Vai fazer agora já. Já vai tentar passar para vir para a ponta. O Biel se defendeu bem da ultrapassagem do Marcelo. O Gustavo tenta se manter em segundo. O Gustavo tenta colocar de lado de novo. São duas para o final. A gente coloca por fora aqui na bacia. Vai entregar a parte de dentro para o Marcelo. O Marcelo se aproveita da situação e vê para o segundo. Agora, será que o Marcelo vai segurar o Gustavo? Agora, tem esse problema também para a gente poder acompanhar. E olha o chumbo. O chumbo chegando. Como quem não quer nada, vocês querem brigar, mas eu também quero participar. Diz o chumbo embaixo do capacete. Eu estou de convidado aqui. O cara fica até agoniado. Eu estou de convidado aqui. Não vou somar um ponto mesmo. Então, quero brincar de verdade. Quero pelo menos aparecer na foto dos três primeiros colocados. E olha o retardo da talha ali, olha. Chumbo empurra o Gustavo. O Gustavo vem para a segunda. O chumbo aproveita e vem para a terceira. Nada, nada. Todo mundo disputando prova ali. E a última volta, né, Alan? Já estamos na última volta. O Biel se defende do ataque. O chumbo vai tentar empurrar. A gente sabe que tem um segundo pelotão também brigando por posições importantes. O chumbo empurra o Teixeira durante toda a reta. Aí, claro, acontece o toquezinho que faz espalhar um pouquinho o Teixeira. O chumbo aponta para ele e deixa passar. O Marcelo se aproveita da situação e também vem. O chumbo entendendo também não vai disputar o campeonato, já que ele é convidado. Então, deixou os dois passar. Mas aquele momento ali fez com que o Gustavo perdesse a chance talvez de um ataque no Biel. Mas o Marcelo vai tentar. Duvido o Marcelo não tentar. Tentar o mergulhão. Já se coloca até em uma posição diferente. Mas já vem para apontar na reta Biel Pereira. Vem para apontar na reta. Vem para vencer. E quando aponta na reta é quadriculada para ele. Passa Biel Pereira na primeira posição. Conseguiu ser o melhor aí. naqueles problemas que aconteceram entre os primeiros colocados. Gustavo Teixeira passa em segundo. Marcelo Pereira em terceiro. Gustavo chumbo em quarto. Bruno Alvino conseguiu salvar o quinto lugar ainda. Pois é. Três vezes que o card ele apagou. Mostrando que ele é um piloto para brigar pela vitória, né? É. Ali ele estava com tudo para brigar mesmo. É. Conseguiu ir, voltar, ir, voltar. Conseguiu se recuperar. Terminou ainda em quinto. Tchau.